é aqui ó o parabelo aqui eu peguei os dados da dog no coin market cap tô aqui né primeiro que a gente tá com todo o supply dela aqui já em circulação né esse 100 bi então hoje a gente já tem aqui o market cap dela em 713 milhões é o market cap dela vamos pegar aqui ver se eu ainda lembro que eu ó a gente tá com esses 100 bi né e esse preço aqui dela hoje aí a gente chega aqui no market market cap dela certo 713 que deu uma osciladinha aqui agora mas é o supply versus aqui o o preço dela aí agora cara se você tá para querer chegar isso aqui no no um dólar no 0 20 centavos de dólar agora a gente vai ter que multiplicar aqui a regra de 23 né se a gente já tem esse market cap se nesse preço aqui né a gente tá com esse market cap com o preço aqui de de quase um dólar vamos colocar aqui vai dela bater 0,90 centavos de dólar e aí a gente vai ter a gente vai ter que multiplicou duas vezes será não multiplicou multiplicou peraí 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 que o mouse aqui é o clique é rápido 713 milhões vezes ela bater 0,9 641 aí eu vou dividir por esse 0 0 7135 é eu fiz a regra de 3 aqui só fiz a sua regra de 3 esse preço ó esse preço aqui 7133 a gente tem esses 713 milhões de market cap se eu botar aqui o preço a 0,9 né eu vou ter x certo aí eu vou fazer aqui a a multiplicação aqui da em cruz da regra de 3 beleza vou chegar aqui no final nesses 89 bi de market cap se ela bater 0,90 centavos de dólar certo só que aí eu já tenho aqui ó eu tenho que considerar o que o market cap total das criptos hoje que tá em 2.48 trilhões esse é o mercado inteiro então hoje esse percentual da dog é ínfimo né comparado aqui com o market cap total é isso é isso também é é claro né isso é óbvio e e aí a comparação com outros grandes tokens é aqui por exemplo da solana que a gente comentou então hoje a solana tem um market cap de aproximadamente 70 bi vamos confirmar aqui ó tô entrando aqui no 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 pãe market cap da solana ó 71 bi tá terminando de carregar aqui mas já deu pra ver ali que é 71 bi o market cap da solana hoje então é basicamente esse exercício né o quem fez a pergunta aqui o parabellum eu não respondi aquela hora porque demandava essa continha aqui mas hoje a gente tá com o market cap da solana em 71 bi pra gente ter essa a dog saltando né pra esses 0,90 centavos é de dólar vai ter que ter esse market cap de 89 bi o escamado colocou aqui na conta aqui mais mais exata é e claro considerando que o ecossistema da solana também vai crescer mas aí que a gente começa a fazer essas comparações né sobre o que pode estar muito exagerado o que pode não estar tudo bem que eu peguei a solana aqui pessoal totalmente diferente né a solana tá 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 sendo considerada até um etf dela então é diferente aqui a comparação mas mesmo se a gente pegar aqui a dogecoin a dogecoin que chegou é vocês podem me corrigir aí mas em termos de preço ali ela chegou a 0,70 centavos de dólar mas o market cap ali também foi pra estratosfera né quando a gente teve aí a out season então é mais ou menos essa comparação aí né hoje quem tá mais próximo ali que o mercado tá esperando que possa ultrapassar a doge e a shiba que são as mais estabelecidas é a pep e aí né correndo aí atrás disso a gente tem a a dog a bonk a flock tem uma uma porção de memes aí pra tentar buscar certo o o parabellum então é mais ou menos aí essa proporção aí que que queria trazer assim isso serve esse exercício aqui é dá pra gente fazer em qualquer uma o exercício aqui né de projeção de distorção dá pra fazer em qualquer uma é o bom da dog aí né que a gente vê como comentário aqui em cima ela ainda tá nessas corretoras menores né então acho que ainda tem é tem um tem um caminho pra ser percorrido aí e aí a binance seria essa cereja do bolo né o parabellum seria a cereja do bolo ela conseguiu ser listada na binance e aí com certeza vai ser um momento de maior frenesia um momento de maior volatilidade né bom ом galera eu depois eu por